Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu carrinho de serviço reaproveitando algumas peças que sobraram da cozinha que eu fiz aqui pra casa de praia. Quer saber como eu fiz? E aqui eu já vou começar mostrando pra vocês o tipo da madeira que eu usei porque eu recebo muitas mensagens no meu Instagram das pessoas querendo saber qual foi o tipo da madeira que eu usei, tá bom? Na verdade essa madeira é a madeira teca ela tem a medida de 2,25 por 1,22 por 5 centímetros de espessura, tá? Ela é bem grossa, existe várias outras espessuras dessa madeira. Essa madeira ela foi usada pra fazer todo o projeto da casa tanto a pia da cozinha como as pias do banheiro também, os reques e esse carrinho de serviço. Conforme foram sobrando as madeiras, né? Eu fui reaproveitando pra o que eu precisava dentro da casa então o total que eu gastei de dentro da casa foram 3 placas dessa madeira pra fazer todo o projeto, tá? E esse daqui foi uma parte que sobrou de uma parte que a gente cortou pra cozinha, pra parte da pia e aí eu acabei resolvendo cortar mais duas partes iguais a ela e fazendo meu carrinho de serviço que serve tanto pra eu usar dentro da cozinha mesmo como na área externa da casa. Eu envernizei toda essa madeira com verniz para exterior. Eu usei um verniz conhecido como Z80, ele não é tão barato, mas acredito que a qualidade dele seja muito boa então eu quis investir pra não ter que dar tanta manutenção nessa madeira depois eu só esperei secar Então pra começar, a gente vai pegar uma parte da madeira e vai colocar primeiro as rodinhas que eu comprei eu comprei essas rodinhas aqui, ó na verdade era pra eu ter comprado duas com trava eu acabei esquecendo e comprei todas assim, ó porque como ela vai servir de mesa uma hora eu teria que travar elas, né? acabou que eu comprei sem a trava agora vai ficar assim mesmo e vamos colocar a rodinha ali porque a gente vai medir a altura da minha mesinha a partir da altura da roda, tá? Depois que a madeira já tava sequinha, né? o verniz secou meu pai colocou aqui os rodízios pra mim na parte do fundo que vai ser a base, né? vai ser a estrutura mesmo da minha mesa ele colocou nos quatro cantinhos deixando uma sobra porque depois ele precisou de fazer um rebaixo e esse rebaixo foi feito somente em duas peças dessa madeira, tá? foi feita na parte da base e na do meio a de cima não fizemos o rebaixo porque ela vai ficar sobrepondo a parte da ferragem isso foi feito com essa ferramenta aqui que é conhecida como formão e ele foi medindo toda vez ele pegava a cantoneira a gente teve muita paciência pra ir fazendo, marcando e tirando essa parte até que a cantoneira se encaixasse nesses quatro cantinhos aqui e ele depois usou também essa ferramenta que é conhecida como grosa, tá? você pode usar uma lixinha também que dá certo é só ter bastante paciência então, gente, pra fazer as laterais como eu mostrei aqui meu pai marcou aqui 92 centímetros da altura lá da rodinha com a madeira e tudo até a parte de cima pra ficar do tamanho da bancada que eu preciso lá, tá? esse ferro aqui que eu comprei é um ferro em L é uma cantoneira eu não achei ele já com as furações então a gente vai precisar fazer as furações dos lugares que eu quero colocar as prateleiras, tá? e eu comprei ele com 6 metros foi R$57,00 então eu vou usar aqui pra fazer a mesinha, né? o carrinho ainda vai sobrar, tá? pra que eu possa fazer outros projetos depois agora a gente vai medir 92 centímetros da altura aqui da rodinha até lá em cima que vai ficar da altura da bancada da cozinha lá na casa de praia, tá? então por isso eu coloquei as rodinhas logo que a gente tinha que saber a altura que ia ficar bem certinho depois de medir bem certinho meu pai cortou essa ferragem ele usou a esmerilhadeira pra cortar, tá gente? depois que já estavam cortadinhas o próximo passo foi prender essas ferragens na madeira mas primeiro a gente tinha que fazer as furações então a furação foi feita com uma broca é própria pra furar ferros mesmo você encontra em materiais de construção e meu pai fez desse jeito ó o primeiro furo ele foi um pouquinho mais pra cima e o segundo um pouquinho mais pra baixo sempre molhando a pontinha da broca pra não aquecer muito então ó como eu falei aqui pra vocês ó todas as pontinhas da madeira foram feitas aqueles rebaixos tá vendo? os quatro cantinhos tanto de lá como de cima aqui meu pai já tá parafusando ele já prendeu a parte de cima do nosso carrinho tá na segunda prateleira e a outra parte é a mesma coisa, tá? o espaço que ficou entre uma prateleira e outra foi de 37 centímetros agora essa parte aqui eu infelizmente perdi o passo a passo do vídeo mas eu vou explicar pra vocês tentarem entender tá? essa aqui é a última parte é a partezinha lá de cima que vai me servir de mesa de apoio, né? então a gente precisa prender ela meu pai cortou duas barras de ferro do tamanho que se encaixasse aqui entre essas duas que já estavam prendendo toda essa mesinha né? e vai prender ela aqui na madeira e depois que ele vai colocar em toda essa estrutura vou botar a cantoneira na madeira aí eu vou ter que furar pra apertar senão não vai ficar, né? bom, então aqui eu tentei aproximar um pouquinho do vídeo pra vocês verem como que ficou a parte de cima ela pegou por cima desse ferro e aquela partezinha das laterais que eu falei pra vocês meu pai prendeu na madeira e depois parafusou toda a parte da ferragem tá? o próximo passo foi pintar toda a estrutura dessa madeira a parte que estava a ferragem tá? eu usei uma tinta própria uma tinta antiferrugem já que aqui, gente onde eu tô aqui na casa de praia temos muito problema com isso, né? não adianta que as peças acabam enferrujando ou mofando eu confesso que eu demorei um pouquinho pra fazer essa parte da pintura que eu não gosto muito mas finalizei né? dei duas demãos dessa tinta eu acho que eu dei até três demãos gente na verdade eu dei três demãos de tinta e eu fui aplicando a tinta com pincel eu não vou falar a marca que eu usei ou o nome da tinta é só você ir na loja de tintas ou ir na internet pesquisar porque tem vários tipos de tinta, tá? essa que eu usei aqui ela é um pouco acetinada depois que a parte da pintura tava totalmente seca eu coloquei esse carrinho pra dentro e comecei a colocar as outras coisas que eu comprei pra fazer esse carrinho ficar super útil pra mim então eu coloquei aqui em cima nessa partezinha da madeira esse suportezinho que é um suporte de toalhas mas aqui eu vou usar como um suportezinho pra pano de prato tá? é bem facinho é só você parafusar aqui na parte da madeira não tem segredo e pronto bom gente o carrinho já tava sequinho né que eu coloquei essa parte aqui pra colocar o pano de prato pra ter uma utilidade né se for um pouquinho maior você pode até colocar aquele rolinho de guardanapo também que vai ser bem bacana o meu ficou tortinho aqui mas eu vou dar uma acertada nele já já e a ideia aqui é fazer esse carrinho se tornar uma peça útil em qualquer ambiente que eu for utilizar ele já que é um carrinho multiuso então o que que eu pensei colocar uma lixeirinha aqui embaixo porque se eu levar ele lá pra área externa né um churrasco que eu estiver fazendo já lá fora então ele já vai estar com uma lixeirinha e vai se tornar uma coisa mais prática pra mim tanto aqui dentro da cozinha também tá? essa foi uma ideia que eu tive não sei se vai ser uma ideia que vai durar muito tempo porque eu vou adaptar ele aqui embaixo pra ele ficar indo e voltando quando eu precisar de tirar e colocar então na hora de lavar eu vou ter que desmontar essa peça quando eu precisar lavar pra poder limpar a lixeirinha tá? e o que que eu pensei em usar pra fazer essa peça ficar móvel aqui em cima né porque eu também pensei aqui na altura que eu precisava aqui então eu encontrei essa lixeirinha aqui por acaso e eu queria que ela fizesse isso e voltasse tá? então o que eu vou usar aqui vai ser essa corrediça de gaveta essa minha aqui gente tá novinha só que eu deixei ela aqui durante um tempo aqui na casa de praia e como aqui tem né essa maresia acaba que oxida as coisas então eu vou colocar ela mas futuramente eu vou estar trocando por uma outra tá bom? porque eu já vi aquela enferrujou totalmente então pra não deixar de fazer o vídeo mostrar aqui pra vocês em detalhes eu vou usar essa peça mesmo e vou tentar encontrar uma peça menor também que seja de acordo com o tamanho do fundo da minha lixeirinha tá? esse tamanho de corrediça ela tem 30 centímetros é bem complicado encontrar menor do que essa tá? mas então eu aconselho você se você for usar lixeira tenta encontrar uma lixeirinha que tenha essa largura do fundo pra não ficar parecendo igual vai ficar a minha aqui como eu já falei eu vou tentar mudar mais pra frente então vocês me acompanham e me sigam lá no meu Instagram que é arroba leticia arte porque quando eu conseguir comprar essa pecinha menor pra encaixar aqui ou de repente encontrar uma outra lixeira que cai com uma dessas eu vou mostrando pra vocês tá? então o próximo passo foi colocar as duas corrediças aqui na base da minha madeira e depois eu coloquei a lixeirinha em cima dela só pra fazer a marcação da lateral pra ver onde ia pegar o fundo da da cesta do cestinho de lixo tá? bom como eu já marquei aqui no lugar o que que eu vou fazer ó então pra eu marcar onde eu vou colocar o parafuso ali no fundo eu vou ter que abrir aqui e ir marcando eu tô usando essa ferramenta aqui mas só pra fazer o furinho pra marcar onde eu vou prender tá? e vou tentar deixar aqui bem certinho aqui eu vou botar três parafusos e agora eu vou tirar já tô com as três marcações aqui dos dois lados agora eu vou colocar os parafusos ó prendi os dois aqui na madeira agora depois que eu fixei essas peças aqui eu vou ter que medir o fundo do meu cestinho aqui onde eu vou ter que prender essa parte do ferro da corrediça tá? então a gente tem que abrir ela até o limite e eu vou colocar a minha cestinha aqui em cima e vou tentar marcar o fundo dela uma coisa bem bem importante é que o fundo da cesta precisa ser retinho tá? bom como eu não tava conseguindo marcar ali eu vou marcar com o edmalt vou virar aqui embaixo e marcar e agora tenho certeza que vai dar certo né? tcharam consegui fazer as marcações no fundo do meu cestinho de lixo e agora eu vou fazer as furações pra furar eu usei essa broca aqui que é uma broca chata mas pode ser qualquer coisa pontiaguda que você tiver aí ou aquecer também a pontinha do prego que dá certo pra prender o cestinho de lixo naquela estrutura da corrediça eu usei aqui um parafuso mais curtinho tá? então você tem que prestar atenção no tamanho pra que não atrapalhe o movimento da corrediça né? aquele movimentozinho de gaveta de voltar que senão pode agarrar pra conseguir prender ela aqui no fundo eu tive que virar o meu carrinho de serviço deitar ele no chão e aí sim eu coloquei o parafuso de fora para dentro tá? e deu super certo gente ficou bem firme não sei quanto tempo vai durar como eu falei pra vocês mas eu vou mostrando lá no meu instagram tá? bom já ficou bem legal o único problema que eu tenho que eu vou ter que trocar depois vai ser a corrediça mesmo tá? e pra eu poder puxar eu vou colocar esse puxador de gaveta eu comprei umzinho aqui também nessa cor metálica que eu fui 11 reais bom o carrinho tá pronto agora eu vou passar as medidas aqui pra vocês só pra recapitular tá? cada tábua tem 61 cm por 45 então usei 3 tábuas e a espessura dessa tábua é 5 cm mas você pode usar outro tipo de material também outra tábua que você tiver aí mais fina também a altura do carrinho do chão até em cima ficou com 97 cm e o espaço aqui entre uma prateleira e outra nós deixamos 37 cm de distância tá? tanto ali como na de baixo a ideia desse carrinho pra mim era que ele funcionasse de várias coisas né? que fosse um carrinho multiuso que servisse tanto pra organizar algumas coisas que eu tenho aqui na cozinha serviço como uma mesinha de apoio serviço com extensão da minha bancada da pia ou até mesmo serviço como uma ilha no meio da minha cozinha então ele é um carrinho multiuso que pode ser levado também pra área externa da casa como eu já falei futuramente vocês verão eu usando ele lá fora também tá? eu gostei muito do resultado espero que inspire vocês a fazerem o seu também se não tiver os mesmos materiais o mesmo tipo de madeira que eu usei pode fazer de outra forma que também vai ficar legal e se quiser que eu veja o seu inspirado aqui no meu canal você me segue lá no meu instagram que é arroba leticiaartes e me manda ou me marca na sua publicação tá bom? bom pessoal vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje fiquem com Deus até o próximo vídeo e beijo beijo